A Mulher do Fim do Mundo Dá de sonhar aos poetas A Mulher do Fim do Mundo Chama a luz com aço bio Faz a Virgem virar pedra Por a tempestade Desvia o curso dos sonhos Escreve cartas ao rio Me puxa do sono eterno Para os seus braços que cantam A Mulher do Fim do Mundo Dá de comer as roseiras Dá de beber as estátuas Dá de sonhar aos poetas A Mulher do Fim do Mundo Chama a luz com aço bio Faz a Virgem virar pedra Por a tempestade Desvia o curso dos sonhos Escreve cartas ao rio Me puxa do sono eterno Para os seus braços que cantam A Mulher do Fim do Mundo A Mulher do Fim do Mundo Obrigado.